Salve pessoal, sou o professor Alexandre Teixeira e estou gravando esse vídeo para passar o gabarito para vocês de uma questão muito polêmica que eu postei nas minhas redes sociais e o objetivo foi exatamente tirar, na verdade primeiro criar as dúvidas para depois tirar essas dúvidas aqui nesse vídeo. Exatamente para que você não perca questões na prova sobre o princípio orçamentário do equilíbrio. Um princípio que vem passando por transformações e que você precisa estar ciente para gabaretar as questões de ar, forçamento público e até direito constitucional que pode cobrar esse tema de grande relevância. Um tema que está sendo foco em decorrência da crise fiscal que vem assolando o país, que foi na verdade maximizada nessa crise com a pandemia. Então vamos lá, a pergunta era basicamente essa que já está postada aí. Se a lei orçamentária anual poderá ser aprovada com a despesa fixada maior do que a receita estimada? Bom, muita gente errou, tá gente? Mas vamos lá para a gente colocar todas as informações necessárias para que vocês nunca mais tenham dúvidas sobre o princípio orçamentário do equilíbrio. Já vou pedindo, tá encarecidamente, meus amigos, que possam se inscrever no meu canal, o professor Alexandre Teixima do YouTube, ou me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, Prof. Alexandre Teixima. Eu agradeço de coração. Então vamos lá, esse princípio orçamentário do equilíbrio, ele precisa passar primeiro uma análise histórica. Então, por exemplo, se a gente for verificar o nascedor desse princípio orçamentário do equilíbrio, a gente tem que ir lá na Constituição de 67. E a Constituição de 67 tinha realmente um texto que proibia uma despesa aprovada no orçamento maior do que a receita. Então, olha só o que falava o artigo 66 da lei da Constituição Federal de 1967. O montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total da receita estimada para o mesmo período. Então, o princípio orçamentário do equilíbrio era consagrado na Constituição. Você não poderia ter uma lei orçamentária com a despesa autorizada maior do que a receita estimada. Era totalmente proibido, perfeito? Porém, contudo, todavia, esse dispositivo não foi incorporado à Constituição de 88. A Constituição de 88 não tem nenhum dispositivo que proíbe que a despesa autorizada seja maior do que a receita estimada. Então vamos dar uma olhada na Constituição de 88 para a gente tirar nossas dúvidas? Se você pegar lá a Constituição Federal de 88, que inclusive está fazendo aniversário hoje, 5 de 10 de 2020, mais um aninho, né? É exatamente o período aqui que eu estou gravando esse vídeo. A Constituição Federal fala o seguinte, que são vedados, ou seja, é proibido. Lá no inciso 2 do 167, fala assim, a realização de despesa, o assunção de obrigações diretas, que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Então, esse artigo, ele fala que o governo não pode realizar despesas, empenhar, num valor maior do que foi autorizado no orçamento mediante créditos adicionais. Mas ele não traz nenhuma correlação entre a despesa e a receita. Por exemplo, não fala que a despesa autorizada não pode ser maior do que a receita prevista na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, basicamente, a Constituição Federal não quis colocar esse princípio expressamente, mas a Constituição Federal e também a Lei de Responsabilidade Fiscal resolveu estabelecer o que a gente chama de âncoras fiscais. Exatamente o que o legislador passou para o administrador. Olha, a gente não está vedando aqui que você aprove ou elabore um projeto de lei com uma despesa autorizada maior do que a receita estimada. Porém, tem que seguir algumas regras fiscais, que a gente chama de âncoras fiscais, que, de certa forma, têm esse objetivo de, de alguma forma, fazer com que haja um equilíbrio orçamentário. Nem que seja um equilíbrio anual, mas um equilíbrio mais a médio e longo prazo. Por isso, inclusive, alguns doutrinadores importantes, como o soldoso Lino Martins da Silva, o grande mestre, fala que esse princípio deve ser observado a longo prazo. Porque a ideia não é manter um equilíbrio orçamentário anual. Pode ser até que tenha momentos de desequilíbrio orçamentário, mas que, num período de médio e longo prazo, esse equilíbrio orçamentário seja observado. Então, o princípio orçamentário do equilíbrio continua. O que, na verdade, mudou foi a ótica de interpretação desse princípio do equilíbrio. Basicamente, é isso que a gente vai visualizar. Então, olha só, vou passar aqui um materialzinho interessante para a gente visualizar. Aqui, vem lá do Tesouro Nacional. Inclusive, até gostaria que quem pudesse seguir a página do Facebook do Tesouro Nacional, é uma página maravilhosa. Eu estou sempre compartilhando as publicações do Tesouro Nacional, porque, na verdade, passa vários conhecimentos que a gente precisa saber para o concurso, mas também como cidadão, para entender um pouquinho melhor o orçamento e, consequentemente, ter uma consciência fiscal maior e conseguir escolher melhor os nossos administradores. Beleza? Então, basicamente, hoje, com base na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, existem três âncoras fiscais. A meta de resultado primário, que advém da Lei de Responsabilidade Fiscal, todo ano, depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, todo ano a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem que estabelecer a meta de resultado primário. O que seria essa meta de resultado primário? É, basicamente, uma economia que o governo se propõe a fazer para reduzir o endividamento. Então, é um esforço fiscal para que sobre dinheiro para reduzir o endividamento. Isso é o que a gente chama de meta de resultado primário, que todo ente tem que fixar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela deixa bem claro. Tem que ter lá dentro da LDO um anexo de metas fiscais, que, entre outras metas, tem a meta de resultado primário. Tem várias, mas essa é a mais importante. É o que é, de fato, considerada uma âncora fiscal. A gente também tem, tá, gente? Voltando lá, ó, a regra de ouro. A regra de ouro, ela é uma regra fundamental. Essa está na Constituição Federal, que fala que a receita com operação de crédito não pode ser maior do que a despesa de capital. Então, o orçamento aprovado, ele não pode ter receita decorrente de empréstimos maior do que a despesa de capital. Isso é uma forma também de se equilibrar o orçamento. Por quê? Porque, a partir do momento que você tem uma receita com operação de crédito maior do que a despesa de capital, você está pegando um dinheiro emprestado para financiar a despesa corrente, que é aquela despesa do dia a dia. Não, para essas despesas do dia a dia, você tem que pagar com a sua receita normal. Agora, vai fazer um investimento, vai fazer uma despesa de capital, aí sim pode pegar dinheiro emprestado. Então, para manter esse equilíbrio, tem a regra de ouro, tá, gente? E tem o teto de gastos. Mas só um detalhe importante em relação ao teto de gastos. O teto de gastos, ele só, a Constituição, só determinou essa regra do teto de gastos para a União. Então, basicamente, estados e municípios, se quiser, vai ter que criar essa âncora fiscal nas suas constituições estaduais ou leis orgânicas municipais. Porém, para a União, tá lá bonitinho, né? Tem lá teto de gastos que fala que o governo não pode ter uma despesa primária maior do que ele fez no ano anterior. Isso vale para todos os poderes, tá, gente? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E essa regra vale por 20 anos. Então, vamos supor, se o poder executivo gastou, sei lá, 1 bilhão ano passado, esse ano ele só pode gastar 1 bilhão mais a correção monetária. Já é o IPCA, né? Então, ele não pode aumentar. Então, isso também é considerado uma âncora fiscal. E tanto o resultado primário, quanto a regra de ouro, quanto o teto de gastos, visam, de alguma forma, exatamente a questão do equilíbrio orçamentário. Mas não o equilíbrio orçamentário anual, e sim o equilíbrio orçamentário mais de médio ou longo prazo. Perfeito? Então, só para a gente visualizar aqui, ó, a Constituição Federal, lá no artigo 88, fala, né? No inciso 3, que são vedados. A realização de operação de crédito, que exce do montante da despesa de capital. Então, se a despesa de capital é 100, o máximo que pode ter com receita de empréstimo, que são as operações de crédito, 100. Isso é a regra de ouro. É claro que tem uma exceção, né? Mas essa exceção, ou seja, ter uma receita de cooperação de crédito maior, que é a despesa de capital, precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Mas ano passado, na União, já foi necessário, né? Em 2020, essa regra de ouro, ela ficou suspensa, né? Pela emenda constitucional 106, em decorrência da pandemia. Bom, então a regra de ouro, como eu já falei, né? É uma âncora fiscal. A outra âncora fiscal, que é o teto de gastos, como eu falei, que só vale para a União, foi criado pelo Emenda Constitucional 95, que fala que, que estabeleceu o que é chamado de novo regime fiscal. Que fala exatamente que foram estabelecidos tetos para gastos públicos válidos por 20 exercícios financeiros. Então, a partir de 2016, né? 2017, aliás, até 20 anos depois tem que ter esse teto de gastos. Ou seja, com a entrada em vigor desta nova emenda, o limite de gastos com despesas primárias ficou limitado ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Isso, como eu falei, tá, gente? Vale para os órgãos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, inclusive Tribunais de Contas e Defensorias Públicas, né? Que são órgãos, Ministério Público, que são órgãos que possuem autonomia orçamentária e financeira. Inclusive, hoje, né? No jornal, se você pegar aí na internet, vocês vão verificar que hoje o grande dilema do governo é se cumpre ou não, se acaba ou não, se respeita ou não o teto de gastos, tá? Então, basicamente, é isso. E a questão, né, como eu falei do resultado primário, que é essa economia para reduzir endividamentos, praticamente todos os entes são endividados, tá, gente? Então, por isso que o resultado primário, ele de suma importância, exatamente porque é o esforço que o governo pretende fazer, que é definido, na verdade, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, tem que ter uma aprovação do Poder Legislativo para estabelecimento dessas metas que são propostas pelo Poder Executivo, tanto para receita, despesa, resultado nominal e primário. Isso está lá no artigo 4º, no parágrafo 1º. O parágrafo 3º, perdão, artigo 13º, né, da LRF, fala que essas metas, a meta de receita, por exemplo, tem que ser desmembradas em metas bimestrais de arrecadação. Então, tem lá um decreto do Poder Executivo, um ato do Poder Executivo, estabelecendo, ah, a receita prevista é de 1 bilhão, então, quanto que você vai arrecadar em cada bimestre? Então, o artigo 13º estabelece essa regra. E o artigo 9º fala que todos os poderes devem verificar o cumprimento da meta. Então, se tiver risco de não cumprir a meta de resultado primário e nominal, tem que fazer limitação de empenho e movimentação financeira. Então, basicamente, a cada bimestre o governo verifica se o que ele está arrecadando está de acordo com o que ele projetou. Se por acaso ele está arrecadando menos, ele vai ter risco de não cumprir as metas fiscais. Consequentemente, ele vai ter que limitar despesa, que é exatamente a limitação de empenho. Isso está previsto no artigo 9º. Então, tudo isso tem a ver exatamente com o equilíbrio orçamentário. Então, são três âncoras, tá, gente? Só para a gente voltar lá. Resultado primário, regra de ouro e teto de gastos. Lembrar que o teto de gastos só vale para a União. Pode ser que tenha algum estado, algum município que tenha instituído. Aí tem que mudar a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica Municipal. Mas a Constituição Federal estabeleceu essa regra só para a União. E lembrar que o resultado primário advém, basicamente, da Lei de Responsabilidade Fiscal é que a regra de ouro não, já está na Constituição de 88 desde o seu nascedouro. Perfeito? Então, basicamente, é isso. Mas e aí, professor Teixima? Beleza, tu explicou isso tudo, mas pode ter uma lei orçamentária com uma despesa autorizada a modo que a receita prevista? Pode, tá, gente? Não tem nenhum impedimento constitucional ou por lei infraconstitucional. Tem que obedecer às âncoras fiscais? Tem. Mas não precisa ter essa igualdade. Tanto que isso, tá, gente? Já teve no Brasil várias leis orçamentárias sendo aprovadas com uma despesa maior do que a receita. Começou lá no Rio Grande do Sul, há muito tempo atrás, um projeto de lei que foi encaminhado com a despesa maior do que a receita. Também acho que teve algum caso em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, em decorrência do Estado do Rio de Janeiro, em decorrência da crise fiscal. O Estado do Rio de Janeiro, desde 2017, vem aprovando o orçamento com uma despesa fixada maior do que a receita prevista, tá, gente? Inclusive, eu estou até colocando aqui o texto para vocês desse último projeto de lei, que é o projeto de lei 3166, que está estabelecendo, né, a LOA, né, o projeto para a LOA de 2021. Então, se você pegar esse projeto de lei, que foi o último encaminhado aí, né, geralmente, né, a União, ela encaminha o projeto de lei até 31 de agosto. Mas, geralmente, estados e municípios, tá, gente? Eu falo geralmente porque isso é definido nas respectivas constituições e leis orgânicas. O prazo é, geralmente, um mês depois. Então, vai lá para 30 de setembro, né? Então, geralmente, está sendo encaminhado agora, né? Então, esse último projeto, ele encaminhou, foi encaminhado, né, pelo Poder Executivo, projeto de lei orçamentária, com uma receita de 66 bilhões e uma despesa de 87 bilhões. Ou seja, um rombo, né, uma diferença de 20 bilhões. Ou seja, a despesa autorizada é 20 bilhões, né, maior do que a receita prevista. Isso é uma inconstitucionalidade? Não, não tem nada na Constituição que proíba essa questão. E eu até gosto, assim, claro, que isso não é um caso para elogiar, né, um ente que está realmente com problema nas suas finanças. Mas é muito mais honesto, né, uma lei ser publicada é espelhando a realidade, né? Então, é melhor você ter uma lei espelhando um déficit real do que, por exemplo, um equilíbrio orçamentário fictício, né? A gente verifica aí várias leis orçamentárias que são aprovadas com equilíbrio orçamentário, mas quando você chega lá para analisar a execução orçamentária final, teve déficit. Então, é mais honesto, mais transparente para a administração pública publicar logo um orçamento real, que no caso do Rio de Janeiro é um déficit, ele tem mais despesa do que receita, porque ele já deixa bem claro para a sociedade como está as finanças doente, perfeito? Então, pessoal, é um detalhe, né, que a gente tem que visualizar. Então, se você vai fazer uma prova objetiva, uma prova discursiva, cuidado, né, com o princípio orçamentário do equilíbrio, essa questão que é um tema bem atual, né, porque a cada dia que passa, essas questões orçamentárias, elas vêm tomando conta aí do noticiário em decorrência dessa pandemia que agravou mais ainda a questão das finanças públicas. É importante também destacar, tá, gente, que tanto o resultado primário, que a gente acabou de falar, quanto o teto de gastos, ele só compara, né, despesa primária, né, tanto no resultado primário, que é a diferença entre receita primária e despesa primária, quanto no teto de gastos, que você só pode gastar mais, em relação ao anterior, no que se refere às despesas primárias. E lembrar que despesas primárias não são todas as despesas realizadas pelo governo, somente, né, aquelas despesas, por exemplo, que são consideradas não financeiras. Então, por exemplo, pagamento de juros não é uma despesa primária, então não entra no teto de gastos. Despesa de pessoal já é uma despesa primária, então entra no teto de gastos. É a mesma coisa, no cálculo do resultado primário, é receita primária menos despesa primária. Então, receita de juros não entra, mas também não entra despesa de juros, perfeito? Então, tem esses detalhes que eu queria aqui passar para vocês, mas o gabarito da questão, né, está correto, né, porque a pergunta, vamos lá, né, vamos voltar lá para a pergunta, qual era a pergunta? A lei orçamentária anual poderá ser aprovada com a despesa fixada maior que a receita estimada? Sim. Então, gabarito, sim. correto, tá, gente? Por tudo que eu falei, e o objetivo desse vídeo foi deixar bem claro, né, os argumentos para que vocês não tenham mais dúvidas sobre o princípio do equilíbrio orçamentário. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço para se inscrever no meu canal do YouTube, me dar essa força, professor Alexandre Teixima, e também me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, Prof. Alexandre Teixima, Facebook Prof. Alexandre Teixima. Um abraço, bons estudos e sucesso!